Livro A Estratégia de Satanás Capítulo 3 O Ditador Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. João capítulo 12 versículo 31 A não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. João capítulo 14 versículo 30 Não neófito, para que não se ensoberdeça e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. 1 Timóteo capítulo 3 versículos 6 e 7 Antes do quebrantamento é a soberba, e antes da queda a altivez de espírito. Provérbios capítulo 16 versículo 18 Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Literalmente, no regaço do maligno. 1 João capítulo 5 versículo 19 Se eu lhe perguntasse, qual foi o pior pecado que cometeu Davi, certamente me responderia, cometer o adultério com Bate-seba, e fazer que matassem a seu marido na batalha. Certamente os pecados de adultério e assassinato, unidos ao engano, são graves, e não podemos tratá-los a ligeira. Mas Davi cometeu outro pecado que inclusive teve maiores consequências. Devido ao adultério de Davi, morreram quatro pessoas, Urias, o menino que nasceu, Amnon e Absalão. Mas devido ao outro pecado de Davi, morreram setenta mil pessoas. Quando Davi confessou seus pecados de adultério e de assassinato, disse, pequei. Mas quando confessou esse outro pecado, disse, pequei gravemente. Qual foi o outro pecado de Davi? E que papel jogou nele Satanás? Satanás Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos príncipes de povo, Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que eu saiba o número deles. E este negócio desagradou a Deus pelo que feriu Israel. Então disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer tal coisa. Agora, porém, peço-te, tira a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel setenta mil homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e estando ele prestes a destruí-la, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E Davi, levantando os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, tendo na mão uma espada desembanhada estendida sobre Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus, e eu mesmo sou o que pequei, e procedi muito mal, mas estas ovelhas que fizeram. Seja tua mão, Senhor Deus meu, contra mim e contra a casa de meu pai, porém não contra o teu povo para castigá-lo com peste. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra que Gade falará em nome do Senhor. 1º Crônicas capítulo 21 versículo 1 e 2, 7 e 8,14 ao 19. 1. O objetivo de Satanás, sua vontade. A meta de Satanás é sempre chegar à sua vontade e dominá-la. Pode começar enganando a sua mente, como fez com Eva, ou atacando o corpo, como no caso de Jó, mas, em última instância, deve alcançar a vontade. Entretanto, no caso de Davi, Satanás evitou sua mente e seu corpo, concentrando sua estratégia em um demolidor ataque surpresa contra sua vontade, e assim vencendo. A mente de Davi não foi vítima de um engano. Quando se rebelou contra Deus tinha os olhos bem abertos. Abertos. Davi tampouco estava sofrendo, mas sim, de fato, seu reino estava em muito boa forma. Tinha obtido um bom número de importantes vitórias e desfrutava de um alto grau de popularidade e de êxito. Se Davi tivesse sido enganado, ou se tivesse encontrado assaltado pelo sofrimento, poderíamos ter certo motivo para simpatizar com ele, mas esse não foi o caso. Jamais devemos subestimar a importância da vontade na vida cristã. Há muitos crentes que têm uma religião intelectual que satisfaz a mente, mas não transforma a vida. São capazes de debater o que diz a Bíblia, e inclusive discutir sobre ela, mas quando entram na esfera da prática, fracassam. Outros cristãos têm uma religião emocional, que se compõe de sentimentos cambiantes. A menos que se encontrem, em um bom momento emocional, sentem que Deus lhes abandonou. Mas Deus quer que todo o nosso ser interior esteja entregue a ele. Uma mente inteligente, um coração fervente e uma vontade obediente. Nossa obediência deveria ser inteligente, e estar motivada por um coração quente e amoroso. A vida cristã é basicamente uma questão de vontade. Temos que amar ao Senhor com todo o nosso coração, nossas emoções, nossa mente, o intelecto, e nossas forças, a vontade. O Espírito Santo deseja ensinar a nossa memória por meio da palavra, inspirar no coração emocões santas, e logo fortalecer a vontade para que façamos a vontade de Deus. Um cristão comprometido obedece a palavra de Deus independentemente de seus próprios sentimentos. O crente que depende de suas emoções passa a vida subindo e descendo, como em uma montanha russa religiosa. Mas o crente que se assenta na base do poder espiritual da vontade, leva uma vida cristã coerente, e um ministério firme, que não se vê ameaçado pelas circunstâncias cambiantes ou pelos sentimentos. Sua vontade é importante porque ajuda a determinar seu caráter. As decisões moldam o caráter, e são as que marcam a pauta em sua vida. Pode-se que sinta tentado a jogar a culpa nas circunstâncias, nos sentimentos ou inclusive em outras pessoas, mas isto é uma simples desculpa. O que dirigir nossa vida é a vontade. Você foi salvo ao dizer, esta é minha vontade, quando respondeu ao chamado da graça divina, e crescerá e servirá a Deus dizendo, faça-se sua vontade. Muitos cristãos acreditam que o amor cristão é um sentimento. Não o é, é uma vontade. Nos ordena que nos amemos uns aos outros, e Deus não pode dar ordens a seus sentimentos. Mas tem todo o direito a ordenar a nossa vontade. O amor cristão significa, simplesmente, que tratemos a outros como Deus nos trata, e isso implica a nossa vontade. Eu lhes confesso que há crentes que amo como cristão, mas que eu não gosto como pessoas, e não queria viver com eles ou passar duas semanas de férias a seu lado. Mas, com a ajuda do Espírito, trato-lhes do modo que Deus me trata, e procuro-lhes demonstrar amor cristão. É uma questão de vontade. O pecado original de Satanás também teve que ver com a vontade. Em Isaías capítulo 14 versículo 12, ao 14 Satanás usa cinco vezes os verbos que indicam vontade, em tempo futuro. E agora tenta duplicar esse pecado em nossa vida, e o conseguirá se não tomarmos cuidado. Satanás é, o príncipe deste mundo, e você e eu somos estrangeiros rebeldes que vivemos em seu território. Dado que somos cidadãos do céu, obedecemos as leis celestiais e submetemos a um Senhor celestial. Satanás deseja que lhe adoremos e o sirvamos, quer que nossa vontade esteja submetida à sua. Que arma utiliza para nos tentar? 2. A arma de Satanás, o orgulho. Davi se sentiu importante quando Satanás lhe aproximou com a sugestão de que recenciasse ao povo. Em 1 Crônicas capítulo 20 nos fala de certo número de grandes vitórias, incluindo a captura de uma valiosa coroa que foi colocada sobre a cabeça de Davi. Este rei conseguiu muitas vitórias, mas perdeu a guerra, porque Satanás utilizou essas vitórias para inflar o ego de Davi, e lhe levar a rebelar-se contra Deus. O adultério de Davi com o Batseba foi um pecado da carne. Mas, quando decidiu recenciar ao povo, seu pecado foi espiritual. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. e do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Crônicas capítulo 7 versículo 1. Os crentes não deveriam cair em pecados da carne nem do Espírito, mas aqueles que não sejam culpados de pecados carnais, como o adultério, a gula, etc., não deveriam condenar a outros, porque pode ser que eles mesmos sejam culpados de pecados espirituais. O filho pródigo do Lucas capítulo 15, era culpado de pecados da carne, mas seu irmão, mais velho, orgulhoso, crítico e inexorável, era culpado de pecados espirituais. Vale a pena ter em conta que o pecado de Davi, o de recenciar ao povo, deu como resultado a morte de 70 mil pessoas. Seu pecado de adultério provocou a morte de quatro. As igrejas locais são muito rápidas em julgar e condenar aos que caem em pecados da carne, mas não são tanto em julgar e disciplinar aos membros, sobretudo os que ocupam cargos destacados, que são culpados de pecados do Espírito. Orgulho, falação, ciúmes, competência, jactância em relação aos resultados, etc. Até certo ponto, o orgulho forma parte de todas as tentações de Satanás. Parte de sua oferta a Eva foi a de, serão como Deus. Jó teve que escutar as críticas de seus amigos, e se perguntava por que Deus não aparecia para lhe justificar. Quando Satanás tentou a Nosso Senhor, tentou apelar ao orgulho humano. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe, Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mateus capítulo 4 versículo 8 e 9 Este é um dos perigos dos grandes êxitos. Aqueles aos que lhes concedeu muito têm que lutar intensamente contra o orgulho. O orgulho glorifica ao homem e arrebata de Deus a glória que só a ele merece. O orgulho é uma arma que Satanás dirige com grande habilidade. Isso explica o porquê das palavras de Pedro. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro capítulo 5 versículo 5 e 6 O que era tão mal no fato de que Davi recenciasse ao povo? Depois de tudo, é que Moisés ordenou, em Êxodo capítulo 30 versículo 11 ao 16, que houvesse um censo anual. Sim, o fez, mas como um aviso à nação de que tinha sido adquirida por Deus. Todo homem de 20 anos o mais velho, tinha que entregar meio shekel, como dinheiro de resgate. Era uma maneira de reconhecer a grande liberação de Deus, que lhes tinha tirado do Egito. E nos demos conta de que no versículo 12 Moisés acrescenta uma advertência, para que não haja neles mortandade quando estiver contado. Quando Davi recenciou o povo, o fez para sua própria glória, não parar de Deus. Não se menciona absolutamente que fizesse compilar o dinheiro de resgate. O que motivou o censo foi a palavra do rei, e não há de Deus, e inclusive Joabe, que ditava ser um homem espiritual, rechaçou a ordem do rei. O que motivou as ações de Davi foi seu orgulho. Satanás se apropriou da vontade do rei, inflou seu ego, e o levou a pecar. Satanás sabia que Davi se sentia vitorioso e importante, e aproveitou desta junta. Isto explica por que Paulo admoistou à igreja primitiva, que não colocasse os novos crentes em lugares de liderança espiritual. Não neófito. Para que não se ensoberdeça, e venha a cair na condenação do diabo. 1 Timóteo capítulo 3 versículo 6 Durante meus anos de ministério pastoral, vi jovens cristãos que assumiram ministérios, para os que não estavam preparados, e as consequências foram os mais trágicos. Satanás sussurra ao novo crente ao que lhe confia o ministério destacado, agora é alguém importante. Não passa muito tempo antes de que seu orgulho tome o controle e converta-se em um problema para o pastor e para a igreja. O apóstolo João teve este mesmo problema com os líderes das igrejas de sua época. Escrevia alguma coisa à igreja, mas diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. 3 João 9 Imagine Recusar aceitar as palavras de um apóstolo Paulo tinha algo que dizia sobre esta atitude. Se alguém ensina alguma doutrina diversa, e não se conforma com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento, e privados da verdade. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 3 ao 5 O desejo de Satanás é trabalhar dentro da igreja local, obstaculizando seu ministério, e para conseguir este objetivo, deve trabalhar através dos cristãos, ou dos presentes cristãos que formam parte dessa comunidade. O orgulho é uma de suas armas principais. Se for capaz de conseguir que um pastor se orgulhe de suas pregações, um professor de escola dominical do crescimento espiritual de seus alunos, ou um diácono de sua experiência e liderança, então o diabo terá um ponto de apoio do que lançar seus ataques. O rei Davi conduziu a morte e a tristeza ao Israel unicamente por ser orgulhoso. 3 O propósito de Satanás, lhe fazer independente da vontade de Deus. O homem é uma criatura dependente. Deve depender de Deus, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos Atos capítulo 17 versículo 28, e de seu próximo para manter-se com vida. Vida A essência do pecado consiste em tentar em depender-se de Deus, é a de nos fazer criadores em lugar de criaturas. Romanos capítulo 1 versículo 25, implica acredita na mentira de Satanás, a de serão como Deus. Se o diabo conseguir que você atue, e pense independentemente da vontade divina, então poderá controlar sua vontade e sua vida. Você pensará que está atuando livremente, o qual forma parte do engano de Satanás, mas na realidade atuará sob as ordens do príncipe deste mundo. Como já aprendemos nos capítulos anteriores, a vontade de Deus é o mais importante na vida do crente. Como enganador que é, Satanás tenta fazer que você ignore a vontade divina. Como destruidor, procura fazer com que essa vontade lhe faça se sentir impaciente. Em ambos os casos, a vontade de Deus não estará ativa em sua vida. Mas inclusive se Satanás não engana sua mente, não ataca corpo ou não lhe faz sentir impaciência, tentará controlar sua vontade por meio do orgulho, de modo que pense e atue independentemente da santa vontade de Deus. Recordo a uma jovem que me fez uma consulta sobre seu matrimônio. Eu era seu pastor, e a tinha prevenido contra o risco de casar-se com um não convertido. O jovem com que ela estava saindo não era cristão. De fato, nem sequer era o que poderíamos chamar um cavaleiro. Eu lhe havia sugerido a ela versículos como 2 Coríntios capítulo 6 versículo 14 ao 18, e 1 Coríntios capítulo 7 versículo 39, mas ela não se mostrou muito interessada. No final me gritou, enquanto saía pela porta do meu escritório. Me dá igual o que você diz. Me dá igual o que diz a Bíblia. Penso me casar com ele. E o fez, e as últimas notícias que tem o dela, é que já não pertence a nenhuma igreja nem serve ao Senhor. Atuou com independência da vontade de Deus. Deus. Cada vez que atuamos em desobediência a essa vontade divina, manifestamos orgulho e independência. Pode não se tratar de um assunto tão importante como o matrimônio, a não ser estar em relação com algo que consideramos corriqueiro e pouco importante. Mas tudo o que acontece em nossa vida é importante para Deus. Em sua palavra achamos preceitos, princípios e promessas que nos guiam quando procuramos sua vontade. É óbvio, isso não quer dizer que tenhamos que nos tornar fanáticos sobre este ponto, e deixar de tomar decisões sobre a base do sentido comum, e a direção do espírito. Recordo de um companheiro de estudos no seminário que quase se torna louco, porque orava perguntando a Deus o que devia tomar para o café da manhã, por qual esquina cruzar numa rua, e que livro deveria ser o próximo a estudar. Em nossa vida pode haver situações nas que orar por estes assuntos seja tremendamente importante, mas não é muito normal. À medida que caminhamos com o Senhor, aprendemos também a discernir sua vontade em matérias que não são muito transcendentes. Deus concedeu a Davi quase dez meses nos que podia arrepender-se, e decidir não fazer o censo, mas ele decidiu manter sua intenção firmemente. Este sutil pecado do orgulho alimenta-se constantemente a si mesmo, e cada vez é mais forte. Davi não era culpado dos desejos dos olhos, como quando olhou a Bate-seba, ou, os desejos da carne, como quando cometeu adultério com ela, mas era culpado de, a vanglória da vida. Veja primeiro João capítulo 2 versículo 15 ao 17. O orgulho significa que atuemos independentemente de Deus ou pior ainda. Que tentemos utilizar a Deus para conseguir nossos propósitos egoístas. Deus se converte em nosso escravo celestial, ao que dizemos o que deve fazer. Um homem me fez uma chamada telefônica de uma longa distância para me consultar sobre seu problema. Tinha me ouvido falar pelo rádio, e pensava que possivelmente poderia lhe ajudar. Havia feito um negócio pouco claro no mercado de valores, havia perdido bastante dinheiro, e queria saber como sair do problema no qual se colocou. Pude lhe sugerir que confessasse qual era o seu problema ao Senhor, e a toda pessoa que estivesse envolvida, e pedisse a Deus a graça necessária para começar do zero. Tinha atuado com independência da vontade de Deus, tinha ignorado as advertências bíblicas a respeito do engano e do furto, e agora devia padecer as dolorosas consequências. Quando nos rebelamos contra Deus, e atuamos por nossa conta, não podemos esperar que venha correndo nos resgatar. Deus, em sua graça, perdoa nossos pecados, mas Deus, em seu governo, permite que o pecado siga seu curso, e produza seus resultados naturais. Não há forma de evitar o fato de que colhemos o que semeamos. Davi sabia disto, o qual explica por que não tentou escapulir-se do assunto no que ele mesmo se enredou. 70 mil israelitas mortos. A mão do julgamento divino contra seu próprio povo. Quanto mais alta é a posição espiritual em que se encontre uma pessoa, mais afetarão seus pecados a outras pessoas. O adultério de Davi afetou a sua família, e até certo ponto, a nação, mas o seu senso do povo deu pé a uma verdadeira crise nacional. Uma das lições mais importantes que deve aprender o crente, é que não podem depender-se de Deus. Necessita da provisão divina para lhe sustentar fisicamente, e necessita da vontade e da palavra divina para fazê-lo espiritualmente. O êxito, o louvor dos homens, inclusive a bênção de Deus, podem inflar tanto o ego que chegamos a pensar que podemos nos arrumar sem Deus. Falando do rei Uzias, a Bíblia diz o seguinte. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. Mas quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Segundo Crônicas capítulo 26 versículo 15 e 16. Moisés fez esta mesma advertência ao povo do Israel. Quando pôs o Senhor teu Deus te introduzir na terra que com juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que te daria, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio capítulo 6 versículo 10 e 12. Não nos surpreende que o apóstolo Paulo estivesse agradecido pelo aguilhão que tinha em sua carne. Porque quando estou fraco, então sou forte. Segundo Coríntios capítulo 12 versículo 10. Tome cuidado quando pensar que já chegou. Cuidado quando pensar que você é muito importante, que Deus não poderia se arrumar sem você. Cuidado quando começar a lhe arrebatar a Deus a glória que só pertence a Ele. Qual é sua defesa? 4. Sua defesa. O Espírito de Deus que mora em você. O orgulho é uma arma tão poderosa, e Satanás o inimigo tão forte, que só um poder superior nos poderá conceder a vitória. Esse poder provém do Espírito Santo de Deus. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2 versículo 12 e 13. Só Deus Espírito Santo, agindo em você, é capaz de lhe controlar e lhe capacitar para agradar a Deus Pai. Ocupar-se na salvação, não quer dizer, ocupar-se para salvar-se. A salvação é um presente, comprado pelo sangue de Cristo. Nos ocupar, em nossa própria salvação, significa completar a carreira que é a vida cristã, alcançar em caráter e conduta o que Deus planejou para nós. O término grego significa seguir adiante para a meta, levar até a conclusão final. Deus tem um plano específico para cada vida, e devemos cooperar com Ele para cumpri-lo. Segundo Efésios capítulo 2 versículo 8 ao 10, na vida cristã há três obras. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. A primeira obra que menciona Paulo é a salvação, a obra que Deus faz por nós. Jesus Cristo completou esta obra na cruz. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. João capítulo 17 versículo 4 Então Jesus, depois de ter tomado vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 19 versículo 30 Mas Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Hebreus capítulo 10 versículo 12 Todas as demais coisas que Deus faça em sua vida se fundamentam nesta obra acabada por Cristo. A segunda obra é a santificação, a obra que Deus faz em nós. A salvação é sozinha ao princípio, deve ir seguida de um crescimento e desenvolvimento espiritual. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro capítulo 3 versículo 18 Isto nos leva à terceira obra, o serviço, a obra que Deus faz por meio de nós. Deus age em nós para poder atuar por meio de nós, conseguindo assim os objetivos que dispus para nós. Não é necessário que inventemos coisas para fazermos a Deus, Ele já tem um plano perfeito para nossa vida e obras específicas que quer que levemos a cabo para sua glória. Como age Deus em nós? Por meio de seu Espírito Santo. Mas, o que devemos fazer para permitir que o Espírito age em nós? A resposta a esta pergunta achamos em dois dos versículos mais conhecidos da Bíblia, Romanos capítulo 12 versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo pode agir em seu corpo quando você se submete a ele, junto com sua mente e sua vontade. Mas estas são precisamente as áreas que Satanás deseja atacar. Quer atacar seu corpo com o sofrimento, para fazer que o impaciente a vontade de Deus. Quer atacar sua mente com mentiras, para lhe fazer ignorante da vontade divina. E quer atacar sua vontade com orgulho, para lhe fazer independente dessa vontade. Se você submeter estas três áreas de sua vida, diariamente, ao Espírito de Deus, então lhe capacitará para vencer ao diabo. Como Espírito de graça, concederá graça a seu corpo, de maneira que possa suportar o sofrimento para a glória de Deus. Como Espírito de sabedoria, ensinará a palavra de Deus, e fará que sua mente a recorde quando Satanás lhe ataque com suas mentiras. E como Espírito de poder, capacitará para lhe dizer não. Ao orgulho. O Espírito Santo agirá em você e por meio de você para vencer ao maligno. Recorde. Na batalha contra Satanás, a única forma de vencer é rendendo-se, mas rendendo-se a Deus. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4 versículos 6 e 7 Me permita que seja muito prático ao falar do tema da entrega cristã. O verbo, apresenta em Romanos capítulo 12 versículo, 1 tem o significado de entregar de uma vez e para sempre. Para ser um crente entregue, você não tem por que seguir transitando pelo corredor da igreja, repetindo sua decisão, uma e outra vez. Entregue de uma vez por todas a Deus seu corpo, sua mente e sua vontade. Mas o que é bom é reafirmar essa entrega ao princípio de cada dia. Quando despertar pela manhã, entregue imediatamente seu corpo a Deus como um ato de fé, e demonstre o que sente o que disse saindo da cama. A disciplina ao levantar-se pela manhã forma parte da vitória espiritual. O seguinte passo é o de tomar sua Bíblia, e apresentar sua mente a Deus, para que a renove. O que renova e transforma a mente é a palavra de Deus. Se não seguir um método para lê-la, consiga um. Pessoalmente, eu gosto de ler a Bíblia cada dia de uma forma direta, mas sem me conceder um tempo limite. Começo em Gênesis capítulo 1, o Salmo capítulo 1, e Mateus capítulo 1, e sigo lendo. Há alguns dias quando leio medito somente os poucos versículos. Outros dias, leio os três capítulos inteiros. Não tenho pressa, nem tento estabelecer recordes. Meu propósito é o de meditar na palavra de Deus de modo que seu espírito possa transformar minha mente fazendo-a mais espiritual. Uma vez que tenha entregue a Deus seu corpo, e tenha saído da cama, e sua mente meditando na palavra de Deus, o seguinte passo é lhe entregar sua vontade, e isto se faz mediante a oração. A palavra de Deus e a oração sempre vão juntas. E nós persistiremos na oração e no ministério da palavra. Atos capítulo 6, versículo 4. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. João capítulo 15, versículo 7. Se você se limitar a ler a palavra, sem orar, terá luz sem calor. Mas se ora sem ler a palavra, correrá o perigo de converter-se em um fanático, calor sem luz, ou, zelo de Deus. Deus, mas não conforme a ciência. Romanos capítulo 10, versículo 2. O mais importante da oração, é submeter sua vontade, a de Deus respeito a todos aqueles pontos pelos que ore. Quando tiver dado estes três passos, entregou-se totalmente ao Senhor, corpo, mente e vontade. O Espírito de Deus poderá atuar em você, e lhe conceder a vitória. O Espírito Santo utiliza a palavra. Por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus por quanto vós, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo ela é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios capítulo 3, versículo 20. Quando o Espírito de Deus age em nós, produz humildade e não orgulho. A humildade não consiste em ter um conceito pobre de nós mesmos, não valho nada. Sou um inútil. A humildade consiste em não pensar absolutamente em nós. O cristão deve ser honesto consigo mesmo e com Deus. Por isso Romanos capítulo 12, versículo 3 aparece na Bíblia. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo o mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobre a mente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando Deus chamou a Moisés para ir ao Egito a liberar a Israel, este discutiu com Deus. Protestou dizendo que era lento ao falar, e que não poderia cumprir a missão. Era isto humildade por parte de Moisés? É óbvio que não. Era orgulho. De fato, era o pior tipo de orgulho. A falsa modéstia. A pessoa que é verdadeiramente humilde tem essas características. 1. Conhece-se si mesmo. 2. Aceita-se a si mesmo. 3. Entrega-se a Deus. 4. Tenta melhorar para servir melhor a Deus. O homem humilde se dá conta de que tudo o que provém de Deus a quem deve devolver-lhe. João o Batista disse. O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. João capítulo 3 versículo 27. E Paulo ecoou desta verdade. Pois, quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te glórias, como se não houveras recebido. 1 Coríntios capítulo 4 versículo 7. Nos gabar de nossos dons é pecado, porque Deus nos concedeu-os, de modo que não podemos nos apropriar do mérito. Mas negar nossos dons também é um pecado. Devemos aceitar nossos dons e afirmá-los para a glória de Deus. Não devemos pensar que somos mais do que somos, mas tampouco menos. De modo que quando Satanás venha com orgulho para atacar sua vontade, submeta-se imediatamente ao Espírito Santo, e lhe deixe que age em você para produzir humildade e submissão diante de Deus. Não tente ir além de seus dons, ou da fé que tem para exercê-los. Satanás pode utilizar as coisas espirituais para fazer que você se sinta orgulhoso, sua habilidade para ensinar ou pregar a palavra, sua vida de oração, seu êxito na hora de dar testemunho e ganhar almas. Pode que a seguinte história seja apócrifa, mas serve para ilustrar a ideia. Um famoso homem de negócios cristão estava visitando uma igreja, e lhe pediram que lhes dirigisse umas palavras. E, contando o que Deus tinha feito por ele, deixou-se levar. Tenho um bom negócio, uma casa grande, uma família estupenda, certa fama, bastante dinheiro para fazer as coisas que quero fazer e para poder contribuir à igreja. Tenho boa saúde, e muitíssimas possibilidades. Há muitas pessoas que se trocariam sem duvidá-lo por mim. O que mais me poderia conceder Deus? E alguém gritou, do fundo do auditório, uma boa dose de humildade. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago capítulo 4 versículo 10